Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo para vocês de Rocket League. E o Grisada hoje é primeiro de abril, mano, o dia da mentira e o dia da estrolagem e tudo mais, né? Eu já sofri várias estrolagens, sim, mano, estou no começo da tarde, mas já sofri alta estrolagem, né? Esse é o primeiro de abril, né, manos? E é o seguinte, aqui no Rocket League os caras também fizeram uma estrolagem, mano, a Psionics gosta de fazer uma estrolagem. E o que eles fizeram, manos? Eles adicionaram os chapéus gigantes, acho que nesse ponto vocês já sabem disso, né? Mano, se liga no tamanho dos chapéus, mano. Olha só, mano, olha isso, os chapéus estão, tipo, muito maiores, obviamente, né? E, mano, isso é só por pegadinha, digamos assim, no primeiro dia... Mano, olha o tamanho do corno, olha o tamanho do bagulho, mano. Isso é louco, uma panela aqui na cabeça do Kitane, mano. E é o seguinte, hoje eu vou testar aqui um chapéuzinho, um da hora. E, mano, olha isso, olha esse chapéu de viking que louco que fica no Kitane, mano. Mano, os chapéus estão muito gigantes. Olha o tamanho do chifre, olha o tamanho do chifre, mano. Meu amigo, tá muito grande, tá muito grande. Tem uns chapéus que não vai combinar muito bem, mano. Olha o chapéu. Mano, olha esse chapéu aqui do Jacob lá. Meu amigo, deixa eu ver o Gasparzinho. Nossa, o Gasparzinho tá maior que o carro. Olha, ele até bugou, ele até bugou, mano. Deixa eu ver qual chapéu massa que tem aqui. Tem a pomba. Ô louco, ô louco. Tem esse aqui do pobre... Mano, what the fuck? Ele tá com a hélice soltada. Não, não, não. Calma aí, deixa eu testar isso aqui, mano. Deixa eu testar isso aqui. Ele tá com a hélice soltada, é isso mesmo? O que é isso? O que é isso, mano? Ah, errei. Nossa, mano, olha essa hélice. Olha essa hélice. Mano, what the fuck? Eu vou aqui procurar uma partida casal aqui. Acho que eu vou jogar um basquete, um dropshot. Porque hoje é 1º de abril, né? Então, mano, eu vou jogar uns modos aqui que eu nunca trago pra vocês. Então, só vamos testar aqui com esse chapéuzinho muito... Mano, olha... Não, eu vou até mudar de carro. Vou até mudar de carro porque o octane é muito padrão, né? Vou botar outro carro aqui que eu nunca uso. Nunca uso em hotshot. Acho que eu nunca usei hotshot em um vídeo na minha vida, mano. Ou XD, viu? Hum, pode ser XD, vem. Não, vai ser o hotshot, vai. O hotshot com esse decalque aqui. Tô louco, mano. Aí valorizei, hein? Mano, vou botar aqui verdinho. E vamos testar aqui o hotshot, mano. Você é louco. Tá loucaço. Vamos lá procurar aqui um modinho muito louco e vamos ver no que vai dar. Mano, achou aqui, achou o quê? Achou 3 ter rumble, mano. Achou o rumble, vamos lá então. Eu procurei todos os modos. O rumble, o dropshot, o hockey, o Rocket Labs que eu nunca trago. Ah, eu tô na gringa. Nossa, eu tô na gringa, mano. Agora que eu percebi. Que eu joguei ranqueado 3-3 standard na gringa. E achou na gringa. Ô louco. Nossa, mano. Olha o mapinha. Olha o mapinha. Nostalgia. Nostalgia aqui no 1º de abril, mano. Vamos lá, já voar? Ah! Go. Ah, por cima. Mano, olha o no toque antigo. No toque antigo, mano. Você é louco. Hashtag nostalgia. Nossa, mano. O cara pegou o espinho. Aí é o P. Aí é o P. Aí. Ai, foi mal. Foi mal. Não conseguiu ver, mano. Esse chapéu aqui tá tapando tudo. Essa hélice flutuante. Não tem como. Calma. Ah, não. Eu aper... O quê? Ah, eu apertei pro chat em vez de R pra acionar o item. Eu sou muito burro. Meu amigo. Nossa, calculated. Mano, olha o tamanho do chapéu. Não tem como. Opa. Ali. Ninguém foi na bola. O quê que tá... Ah! Nossa! Mano, quantos por hora que foi isso, Tex? 154 quilômetros por hora. Meu Deus, mano. Olha a chapéuzinha no meu carro. Que zoado que ficou. Não tem como, mano. Olha essa hélice. Essa hélice tá muito louca. Olha isso, mano. Não tem como prestar atenção. Se você parar pra olhar, mano. Tá todo mundo usando chapéu, mano. Todo mundo testando o chapéuzinho. Olha só. Todo mundo de chapéu. O cara com chapéu de bruxo ali. O cara com chapéu não sei o que ali. Os caras todo mundo usando chapéu, mano. Porque hoje é dia da mentira, então... Vamos usar todo mundo de chapéu, hein. Sai pra lá, o furacão. Nossa! Achei que ele ia fazer gol contra. Ah, o cara congelou. Trollou, mano. Trollou. Gol! Nossa, quase. E, mano, olha logo o mapa que caiu, né? Caiu o antigo Neutok. Só pra ser mais mentira ainda. Nossa, espinho. Agora... Vocês estão ligados, né? Highlight. Quê? Ah, lagou. Ah, eu buguei na bola. Mano, vocês viram aqui? Ah, igual deles. O cara foi bem. O cara foi bem. Mano, eu botei o espinho, tipo, por causa do lag. E, tipo, demorou um pouquinho pra pegar. Mas aí eu buguei na bola. Ó, o cara foi bem. O cara tá com abóbora na cabeça. O cara tá com uma abóbora muito louca, mano. Vamos lá, vamos lá, mano. Mano, olha esse chapéu. Tá muito louco. Na moral. Eu não sei se esse chapéu aqui... Eu juro que eu nunca parei pra olhar. Se já é essa hélice flutuante assim, mano. Porque eu nunca usei. Mas tá muito gigante. Errou ali. Vamos lá. Fazer gol sem Rumble. Fultor é hard? Não. Ai. Vamos ver o que vai dar aqui. Ah, mano. Eu esqueci de usar o poder. Na hora que eu fui usar, ele saiu... Saiu do alcance. Ah, não. Errei. Um pouquinho atrasado. Cheguei um pouquinho atrasado na bola. Vamos lá, mano. Tô gostando, tô gostando. Jogamos no modo diferente aqui. Já que é primeiro de abril, né? Mudar... Mudar um pouquinho. Ai, quase. Sai. Não, o quê? O cara tava... O cara tava no meio do flick. Nossa. Sai. Tá até disputado a partida, mano. Casualzão aqui. Com o Hot Shot, né, mano? Nunca vi isso no meu canal. Eu jogar com o Hot Shot. Acho que nem o Forfú fiz com ele. Mano, acho que eu nunca joguei com esse carro no meu canal. Sem zoar. Ele é um carro... Não é tão ruim, não, mano. Não é tão ruim. Ele é melhor que o... Que aqueles outros lá. O X Devil. Eu não sou muito bom com o X Devil, não, hein? Não! Ah, o cara... Não, mano. O cara puxou com o Ima, me trollou muito hard. Isso aqui é uma do Rumble, né? Isso aqui é uma do Rumble. Pelo menos eu tô com o gelinho. Tenho que usar com a sabedoria do pai. Deixa eu esperar. Os caras acham que eu vou fazer gol, mas não tem como fazer gol aqui, né? Não! Eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar, né, mano? Na hora que eu ia congelar, o cara já fez o gol. Nem ferrando. O cara pegou o item certo ali. Nossa, o cara foi bem. O cara foi bem. Vamos lá, vamos lá. Deixa que eu vou na bola. Vamos virar esse jogo? Rumble casual disputado aqui contra... O meu time tem semi-pro-veterano, outro time não sei, né? Hashtag Descubra. Vamos ver. Ah, o cara tá ali. Dominando a bola, dominandinha. Opa, aí. O que tá acontecendo? Golaço! Meu amigo! Meu amigo! Esse Mr. Bojangles! Mano, que golaço. Deixa eu ver isso. Rolou, o cara puxou muito certinho. Aí foi, hein? Aí foi um golaço, mano. Dois é dois, só vamos. Vamos lá. O cara também tá de hotshot, hein? Hoje é dia do hotshot. Vamos lá, pegar o boostzinho aqui. Ô, louco. Calma. Esqueminha. Nossa! Muito em cima. Muito em cima. Aí, agora vem o poder massa, hein? Que antes eu não usei certo. Ai, mano. Ai, eu tô com o bagulho. Eu sou muito burro. Eu sou muito burro em Rumble, mano. Na moral. Tem nego que usa os itens muito melhor aqui, ó. Eu sou meio burrão em usar itens. Nossa! Nossa, que golaço! Nossa! Esse foi bonito. Esse foi bonito, mano. Deixa eu até rever. Calculei certinho ali, mano. Você é louco. Golaço, golaço. Vamos lá, 3x2. Hotshot tá como? Tá cavalão, mano. Com essa hélice saltitante aqui. Pegar o boostzinho aqui. Nossa! Fazer o highlight. Ah, faltou o boost. Trolei. Atirou. Uh! Isolaram. Ah, tô com o teletransporte. Eu não vou usar agora. Nossa! Quase que o cara foi bem. Vai, trolei. Sai. Sai, tudo gol. Sai, tudo gol. Vai, teammate. Não! Não! Sai! Ah, mas eu esqueci que esse mapa aqui é troll pra caralho. Sai, bolinha. Nossa, e agora, hein? Ah, eu tentei pegar aqui de... Nossa, que chute! Nossa, achei que ia ser gol, mano. Não! Foi gol contra! Ahahah! Mano, foi gol contra do meu teammate. Deixa eu ver isso. O cara chutou na... Ah, o cara puxou com o... O cara foi com o Tarzan ali, mano. O cara foi com o Tarzan todo loucaço ali. Acho que eu vou na boa. Mano, tá disputado. Rumble, casual. Nunca... Acho que eu nunca trouxe um casual Rumble assim, mano. Sei lá, diferenciado, né? Primeiro de abril, diferenciado. Ah, eu ia flicar certinho, o cara. O cara tirou bem, o cara tirou bem. Ai! O teammate ali tá... Tá desnorteado. Não! O que que foi isso? What? What? Deixa eu rever. A bola deu uma curva, mano. Na minha tela. Nossa, o cara puxou muito bem com o negócio. Nossa, 4x3, mano. Tem que fazer um gol agora em 14 segundos. Vamos lá, time. Eu confio. Vamos lá. 14 segundos pra fazer um gol. O negócio eu não esperava ir um Rumble. Aí, aí... Até rola um gol. Agora. Ah! Eu não encostei. Ah, não. Aí eu trollei. Aí eu trollei, mano. Eu não encostei na bola. Calma. Não! Ai, puxou, mano. GG. GG, mano. Mano, casual Rumble. Meu amigo. O que que foi isso, mano? Na moral. Todo mundo usando chapéu. Menos o Jäger ali. O Jäger sem graça não usou chapéu, mano. Mano, enfim. Espero que vocês tenham gostado aí. Jogando uma coisa um pouco diferente. Até rever aqui na garagem. Os chapéuzinhos que tem aqui, mano. Eu não olhei todos. Vamos olhar todos aqui. Esse aqui é o que eu achei mais interessante até agora. Mas eu não olhei mais embaixo, não. Ó, o do pirata. Por que pai. Tem uma abóbora que o cara tava usando na partida. Ah, toquei de natal. Olha que da hora toquei de natal. Tubarão gigante. Do parte dos tubarões, né? Hot Wheels. Deixa eu ver o que tem aqui. O chapéu de bruxo. De feiticeiro. Sei lá. Deixa eu ver esse aqui. Ô, louco. Esse aqui é massa, hein? Deixa eu ver esse. Hum, mais ou menos. Mano, eu gostei mais desse aqui que eu tô usando. Que tá com a hélice saltitando. E eu gostei também do chifrão lá, mano. Olha esse chifrão. Olha esse chifrão. Olha esses corno aqui. Meu amigo. Saiu no capricho, hein? Nessa parada de deixar o chapéu gigantesco, mano. Enfim, espero que vocês tenham gostado daquele vídeo. Jogando um estilo um pouco diferente. Já que hoje é o primeiro de abril. Jogar umas partidas que eu nunca trouxe. Eu acho que eu nunca joguei com o hotshot em vídeo. Eu nunca trouxe rumble casual. E muito menos usando o chapéu gigante, né, mano? Enfim, mano. Se gostou, deixa o like. E também aproveitei o dia que tem pra você jogar com o chapéu gigante. Ranqueado eu não vou jogar porque eu sou ruim jogando com o chapéu, né? Mas enfim, mano. Se gostou, deixa o like. Não custa nada. Isso só me ajuda, beleza? E é isso, galera. Aquele abraço. Seja no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Tchau, tchau.